Já pensou em pedir o seguro-desemprego pelo celular? Com a carteira digital de trabalho, é possível. Economia e comodidade são apenas dois dos benefícios da carteira digital de trabalho. O documento traz o histórico trabalhista, permite acessar serviços como o seguro-desemprego e férias e tem facilitado a vida de brasileiros como o Gustavo. Agilizou todo o processo de desligamento, recontratação e até mesmo pelo recebimento do FGTS. É tudo feito digital, tudo feito online, tem todas as informações disponíveis. O documento pode ser acessado por meio do aplicativo ou de um portal. De janeiro de 2019 até agora, os serviços da carteira de trabalho digital já foram acessados mais de 200 milhões de vezes. Isso faz com que você tenha mais conveniência para o empregador também. Os registros funcionais ficam mais fáceis, mais ágeis, estimulam a geração de emprego e você consegue, inclusive, solicitar o seguro-desemprego a partir do seu aplicativo. A carteira de trabalho é um dos mais de mil serviços já digitalizados e a meta do governo federal é digitalizar todos até 2022.